E aí galera, sem mais delongas, só vim aqui pra falar umas palavrinhas com vocês, pedir uma desculpa aí, desculpa aí, perdão aí do canal aí, nesse último vídeo aí atrás, eu tava meio brabo, andei xingando, soltando o verbo, é porque isso não é normal, eu não sou assim, eu sou de boa, tranquilo. Eu sou de boa, eu sou a melhor pessoa que você deve conhecer, eu xinguei aí porque eu tava brabo com os carinha aí, mas contei aí no canal aí, mas, perdão aí, beleza? De vez em que esse vídeo aí não deu copyright, mas, é isso aí, tamo junto, valeu? Quem é inscrito no canal aí, um grande abraço pra vocês aí, não vou mandar salve, não vou pedir pra nada, aqui só tô explicando o informativo. Então, esse foi o vídeo, vou falar aqui dois minutos só, provavelmente, pedindo desculpa aí pra meus inscritos, mas você sabe que vocês são meus super inscritos, sem vocês nós não somos nada, nosso canal é pra vocês, com vocês e de vocês. Então, é isso, valeu, desculpa aí eu tá xingando aí no canal, mas eu não tô xingando vocês não, viu galera? Eu tô xingando os personagens do jogo, tá? Desculpa aí, falou, tamo junto, sempre. Se tiver precisando aí, vai nos comentários, conta comigo, qualquer coisa. Tamo junto, misturado. E é isso aí, valeu, falou, até a próxima.